Eleições 2010 aqui na Jovem Pan Online. Uma satisfação receber em nossos estúdios o professor Gaudencio Torquato. Professor, obrigado pela presença. Bem, estamos aqui mais uma vez para comentar aí o resultado das eleições e tecer também algumas considerações sobre o que poderá ocorrer no segundo turno. Esse segundo turno foi uma frustração para a candidata do governo? Acredito que o segundo turno era previsível. É evidente que a estrutura situacionista, dilmista, lulista, contava com uma decisão já no primeiro turno. As pesquisas indicavam aí uma margem de 5 pontos percentuais para a candidata Dilma. Agora, sem prever, evidentemente, o efeito marina, a onda verde, a marolinha, que se tornou depois uma marola mais forte no final de campanha. Então, eu acredito que o efeito marina mais abstenção puxaram esses dois efeitos da campanha para o segundo turno. Eu fiquei impressionado, particularmente, com o índice de abstenção que chega a quase 18%. Muito alto. Se somarmos os 18% aos votos nulos e brancos, chegaremos a um índice em torno de 26%. Só para você ter uma ideia, este índice de 26% é maior do que um índice histórico, que foi o do segundo turno de 2006, Geraldo Alckmin e Lula. Esse índice, naquela época, foi de 25%, já considerado altíssimo. Então, nós ultrapassamos o índice histórico de 2006. O senhor tem alguma explicação para esse tipo de comportamento? Olha, eu tenho algumas hipóteses. Em primeiro lugar, previsibilidade. Ah, Dilma vai ganhar mesmo, não vou votar, então já vai ganhar. Pode ser uma das hipóteses. Segunda hipótese, a explicação mal dada, ou dada, vamos dizer assim, em cima da hora, pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito da exigência dos dois documentos. Então, na verdade, o TSE passou toda a campanha falando em dois documentos. Aí, em poucos dias das eleições, o Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação que era exigido apenas um documento com foto. Então, o eleitor, também, foi um pouco confuso com essa falta de orientação mais precisa. E eu acho que, evidentemente, com isso, mais talvez um desgaste aí da Dilma, da campanha situacionista, em função do problema da questão era início. Então, eu tenho a impressão que isso afastou também um certo eleitorado, um certo eleitor que poderia votar nela. O que nós vimos, por exemplo, é que a classe C, a classe emergente, a classe média emergente, que saiu lá da D, e que essa classe C, ela acabou, vamos dizer assim, dando um bom voto para a Marina. Então, pode ser, eu não sei ainda, não vi ainda os dados de maneira detalhada, pode ser que parcela dessa classe C emergente também não tenha desejado votar. A Marina foi brilhante na sua campanha, atraiu esses votos, ou foi só uma consequência por ser o terceiro nome? Na minha visão, a Marina, ela foi consequência de um conjunto de situações. Primeiro, o embate polarizado, que não chegou a ser muito polarizado, mas o embate entre um candidato situacionista e um opulicionista, com, vamos dizer, esse embate apimentado por questões muito sérias, como o caso da Erinice, eu tenho a impressão que o eleitor ficou assim examinando, ah, eu vou votar na Marina, eu não quero, eu vou puxar essa campanha para o segundo torno, sei que o Sérgio vai ganhar mesmo, mas então eu vou votar na Marina, porque se ela tiver um índice acima de 15%, quem sabe ela puxa para o segundo torno. Foi o que ocorreu. Então, não foi um voto assim, eu diria, no ambientalismo, no conceito da defesa do meio ambiente, da Marina Verde, eu diria que foi um voto mais de oportunidade. É um voto de circunstância. É um voto conferido a alguém que poderia se apresentar como uma alternativa. Eu vou sair por essa terceira via aqui, que eu estou saturado de votar em candidato de situação ou de candidato de oposição. Quem agiu assim, agora no segundo turno, pode tomar uma atitude diferente do que seria, vamos dizer, normal? Veja bem, aí é o seguinte, a campanha vai ser uma campanha muito dura, eu quero crer. Eu tenho a impressão de que a polarização vai se acirrar, vai ser mais intensificada em função exatamente dos posicionamentos. E aí nós vamos ter uma coisa interessante, haverá oportunidade do eleitor examinar mais atentamente os conteúdos das propostas. São 10 minutos de cada lado, então ele vai examinar. Afora, evidentemente, os debates nas televisões. Eu diria que a exposição maior vai mostrar os pontos fortes e os pontos fracos de caracteridade, sem dúvida. Em esse aspecto, sim. Agora, você me pergunta, mas no que vai influir? Claro que o Lula vai continuar influindo muito, porque o Lula é o maior cabo eleitoral do país. Afinal de contas, um presidente com quase 80% de aprovação, ele continuará, vamos dizer, a determinar, influenciar parcelas significativas do eleitorado. Eu acho que no Brasil o voto vai ser alinhavado, vai ser costurado, vai ser, vamos dizer assim, influenciado pelo bolso. Sempre digo que o primeiro, vamos dizer, a primeira área do corpo, da vestimenta a ser afetada é o bolso. O bolso, o bolso que alimenta o estômago. Aí, contra o voto mais crítico, o voto que vai, digamos assim, vai ser, vai examinar a questão de quem é mais ético, mais inteligente, mais preparado e tal. Eu acho que o voto consciente contra o voto, vamos dizer, do estômago. Então, e aí no voto do estômago você vai colocar, digamos, armando, formando este voto do estômago, os fatores. Todos os programas sociais do Lula, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a linha das isenções que, essas isenções que permitiram ao, digamos, ao eleitor de classe baixa, comprar geladeira nova, trocar... A isenção do IPI, né? A isenção do IPI de carros, a isenção da IPI da linha branca geladeira fogão, na festa das cozinhas. Então, eu acho que todo esse repertório de situações, na Minha Casa Minha Vida, na área do estudante, estes fatores, eles contribuem para o que eu chamo de um certo produto, entre aspas, nacional, bruto da felicidade. Ah, eu estou satisfeito? Eu não quero que eu vou mudar. Então, é o discurso da continuidade e contra o discurso da mudança. Aliás, contrariamente ao discurso do Lula, que em 2002, Lula pregava mudança, venceu o discurso da continuidade. E agora nós estamos vendo o contrário. Então, eu diria que nós vamos ter aí, como foco, a mudança contra a continuidade. E, evidentemente, o Lula, ele está querendo realmente focar para isso, até porque ele quer comparar o ciclo FHC contra o ciclo Lula. Perfeito. Então, acho que essa será a questão. Nos Estados Unidos, a primeira eleição do Bill Clinton atribui a um especialista em marketing que atuava na campanha, James Carver, uma frase quando se designava, o que devia ser a pendência política com o George Bush pai, quando ele surgiu com a frase que traduziram assim, é economia estúpida. O estúpido ali é tolo, mas em verdade ficou melhor estúpido. Ele tinha razão? Ele tem a razão e é o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil agora? Quando eu falo em bolsa, eu estou falando em economia. É o estágio, vamos dizer, de confortabilidade social que depende, evidentemente, da situação econômica do país. Economia realmente está bombando. Pode ser que essa conta seja paga mais tarde. Mas, por enquanto, ela está bombando. Então, as pessoas se sentem confortáveis. Sente com um dinheirinho para fazer uma compra aqui, uma compra lá e tal. Quer dizer, mais do que no passado. Então, é realmente a economia que, na minha visão, está sendo o fator mais preponderante para influenciar o voto. Do ponto de vista da eleição em São Paulo, ficou definido no primeiro turno, o governador será Geraldo Alckmin. Aqui, o PSDB governa há muito tempo. Prevaleceu também esse discurso da continuidade? Da satisfação, vamos dizer assim. Aliás, vamos dizer, o continuismo ganhou no país. Aqui em São Paulo, inclusive, na verdade, se você examinar o que está ocorrendo nos estados, é um voto maior, é um voto prioritário nos governos que foram aprovados. Pode fazer a lista, você vai ver. Esse governo foi bem aprovado. Então, o eleitor está votando pela continuidade de governos que deram certo. Ou de ciclos que deram certo. Se os tucanos em São Paulo fizeram um bom governo, desde o Franco Motoro para cá, no ciclo de 16 anos, agora vai chegar para 20, vamos dizer assim, então, evidentemente, a tendência é de se aprovar, digamos, a eleição de mais um tucano, como está ocorrendo agora com o Geraldo Alckmin, aprovado no primeiro turno. O Brasil, cada vez mais votando, está aprendendo realmente a escolher. Qual a opinião do senhor, qual a experiência do senhor? Pois é, eu até escrevi um artigo, domingo passado, não neste, este de hoje, foi exaltando a democracia no dia da eleição e tal, mas eu escrevi um artigo, defendendo o voto facultativo. É evidente que o voto obrigatório, sem dúvida, traz uma certa, digamos, lição, uma certa aprendizagem no sentido que o eleitor, ele tende a se acostumar com votos, etc. Mas eu acho que é preferível que nós tenhamos um voto mais, eu diria, mais cívico, mais consciente, as pessoas devem se sentir motivadas a votar e não levadas por obrigação. Aí eu se pergunto, é preferível, apenas uma pequena parte votada, é preferível um voto mais consciente, uma minoria consciente, do que uma maioria amorfa, do que uma maioria passiva. Eu sou daqueles que defendem o conceito do Stuart Mill sobre os cidadãos ativos e passivos. Ele acha que a sociedade precisa ser cidadãos mais ativos e menos passivos. Então, neste sentido, eu acredito que devamos caminhar aí por um voto facultativo. Agora, você veja, 18% agora, com mais o Lourdes e Brancos, 25%. Se nós tivéssemos um voto facultativo, o índice ia ser mais ou menos esse. Seria mais ou menos esse. É. Na verdade, os pesquisadores calculam em termos de 30% essa quebra. Já temos essa quebra hoje, com o voto abrigatório. Então, é preciso que as pessoas realmente se conscientizem da necessidade de votar. votem por consciência, por vontade e não por obrigação. Os políticos, será que irão desejar isso? Olha, caminha-se para isso. Porque os modelos estão saturados, esses processos estão esgotados. Na maneira... O voto proporcional, por exemplo, no Brasil. Você vota no Tiriri, que leva mais quatro. Compre um e leve quatro. Quer dizer, é terrível. Então, eu, por exemplo, sou favorável à mudança do sistema de voto. Vamos acabar com essa proporcionalidade, vamos votar no voto. Vamos realmente escolher os nossos representantes pelo voto majoritário. O que significa isso? Quantos deputados serão em São Paulo? 70. Os 70 deputados mais votados serão escolhidos. Então, eu acho que nós precisamos mudar muita coisa. Os políticos, eles têm que se convencer que está na hora de fazer alguma mudança. Precisa que a gente caminhe para ampliar os horizontes da política. Professor Guadalhães, com a tua quarta, nós agradecemos muito a presença do senhor aqui, compartilhando com os internautas todo o seu saber e essa experiência com a política. Muito obrigado, obrigado. Eu quero também festejar aí a Jovem Pan e dizer que realmente ela faz uma comunicação muito efetiva, moderna, engajada e realmente as redes sociais hoje, nas quais eu estou, me identifico também, constitui realmente uma ferramenta das mais importantes e eficazes para a constelação do processo democrático. Muito obrigado. Jovem Pan Online, eleições 2010. Jovem Pan Online, fãs rádio, fãs rádio, fãs rádio ou imagem, online.